O primeiro passo de como tirar o visto azul do WhatsApp é você acessar o aplicativo do WhatsApp e aqui na tela inicial do aplicativo do WhatsApp, depois que você digitar senha, colocar digital você precisa tocar do lado direito superior no menu três pontinhos e logo em seguida você vai em configurações e depois você vai em privacidade e eu vou te mostrar aqui várias possibilidades para você ter o pacote de privacidade e com isso você vai ficar praticamente invisível no WhatsApp, tá certo? Então, primeiramente, para a gente poder remover esse visto azul que você precisa fazer, desmarcar essa caixinha confirmação de leitura Olha só, se essa opção estiver desativada, você não poderá ver nem exibir confirmações de leitura As confirmações de leitura sempre serão exibidas em conversas de grupo, tá? Então, quando você está conversando com um contato ou quando você entra no WhatsApp você vai fazer as leituras aí e não vai mostrar que você leu, tá? Mas também você não vai saber se a pessoa leu, tá? Então, é um pró e um contra, tá? Outra coisa que você pode fazer, quem pode ver meus dados pessoais visto por último e online, tá? Quem pode ver o meu visto por último, né? Todos os meus contatos, meus contatos exceto alguém, ninguém Você tem essas opções Quem pode ver quando eu estou online? O mesmo que visto por último Você também vai marcar, vai ser ninguém também, né? Você pode ver aqui na próxima opção Quem pode ver a foto do perfil? Todos os meus contatos, meus contatos exceto ninguém, né? Você pode marcar o que você quiser, inclusive ninguém, né? Você tem a opção aqui de recado Quem pode ver o meu recado? Todos os meus contatos, meus contatos exceto aquela pessoa chata Ninguém, você pode selecionar ninguém, né? E quem pode ver o status, né? Quem pode ver minhas atualizações de status? Meus contatos, meus contatos exceto aquela pessoa que fica te incomodando, te importunando que você não quer que saiba da sua vida e você tem a opção de compartilhar somente com uma pessoa pra você, sei lá, de repente você quer fazer colocar uma frase só pra uma pessoa específica, né? Ou fazer aí um status pra uma pessoa específica ela não vai saber que é só ela mas vai ser uma bela doente direta e mais ninguém vai saber, tá? E aí no caso, você tem a opção também aqui de rolando um pouquinho mais abaixo de você definir quem pode adicionar o grupo todo mundo só os seus contatos que vão poder adicionar você ao grupo só os seus contatos exceto aquela pessoa que toda hora te adiciona no grupo sem a sua permissão você vai vir aqui e vai marcar essas pessoas que tem o costume de fazer isso, né? e vai tocar aqui no botão verde pronto a pessoa só vai conseguir te convidar ela vai te mandar um convite você tem que aceitar o convite não entra direto entendeu? quer dizer ela continua podendo te adicionar mas você tem que dar permissão, né? então é um convite de fato você tem a opção de chamadas que é meio que uma novidade, né? você pode vir aqui e marcar essa opção silenciar números desconhecidos e quando a pessoa tentar te contatar com o número desconhecido não vai chamar ela vai ficar silenciada as chamadas e números de telefone desconhecidos serão silenciadas elas ainda apareceram na aba chamadas e nas notificações é só mostrar que tentou fazer contato tá? como se fosse uma ligação não atendida tá? você tem bloqueados aqui pra acessar aquela listinha de pessoas bloqueadas pode dar um toque aqui se você quiser e de repente você pode selecionar uma pessoa aqui e bloquear, né? e de repente se você quiser dar uma nova chance pra pessoa, toca em cima do nome e manda desbloquear, tá? é uma opção maravilhosa também e aqui embaixo, por fim você tem a opção de bloqueio por impressão digital que você pode habilitar se você quiser e aí você marca a opção de imediatamente após desligar a tela já tá bloqueado, tá bom? então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal se ficou dúvida deixa nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo e aí